Oi, eu me chamo Amanda Araújo, falo de Imparatriz Maranhão e sou proprietária de um supermercado. Bom, o curso Arras na Marca Pessoal me ajudou muito a impulsionar as redes sociais do meu negócio através da forte conexão que eu consegui gerar com o meu cliente. Então assim, o curso ele me trouxe várias ferramentas, inclusive de autoconhecimento e que me ajudou muito a me aproximar, a me conhecer, a conhecer a necessidade do meu cliente, como que eu deveria passar um conteúdo de forma leve, com clareza e gerar assim um encantamento das redes sociais, gerar desejo e converter muito em venda. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, porém comunicativa. E o curso me trouxe ferramentas para explorar esse meu lado, para vir para a rede social, que antigamente eu tinha muito receio, ficava com medo, ficava insegura e o curso ajuda muito a gente a destravar tudo isso. Então assim, foi uma mudança de paradigmas para mim, tá? Me ajudou muito, estou a cada dia que passa conseguindo fortalecer mais ainda a minha marca, conseguir humanizar o perfil da minha loja e eu super recomendo esse curso, porque realmente mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente ainda.